oi oi divinos e divinos tudo bom com vocês gente sejam bem-vindos ao canal eu sou a dalika e nesse vídeo de hoje eu vou falar de 10 coisas que eu amo e 10 coisas que eu odeio eu fui tagueada pela texadantas que tem um canal maravilhoso um canal também de beleza de dicas tá eu vou deixar o link dela na descrição para quem quiser conhecer e lá dá uma olhada no canal dela que tem vídeos muito bom tá gente então vai lá dar uma olhadinha no canal da texadantas então começando vou falar primeiro 10 coisas que eu odeio bom número 1 eu odeio gente que mastiga de boca aberta sabe aquelas pessoas que tá mastigando um salgadinho um chiclete fica aquele barulho irritante no seu ouvido e às vezes você não pode pedir para pessoa fechar a boca para comer então assim é horrível né somente quando comer aquele salgadinho por uruca imagina número 2 odeio gente que fala cuspindo tem pessoas que né vai contar um caso ou não sei se fala rápido ou qualquer coisa mas fala cuspe tanto que dá vontade de abrir um guarda-chuva e às vezes o cuspe cai aqui na boca e você fica disfarçando querendo limpar e e a pessoa pode perceber e não gostar né então é bem constrangedor é horrível então assim cuidado na hora de falar para não cuspir na cara dos outros número 3 odeio acordar cedo eu sou uma pessoa que dorme muito tarde e odeio acordar cedão então acordar cedo não é comigo nossa odeio acordar cedo 4 odeio gente que fala alto às vezes você tá ali grudado que a pessoa fala tão alto que parece que tá brigando aí aquela pessoa todo mundo ao redor fica olhando para você parece que tá tendo uma briga ali vocês duas conversando um assunto besta mas parece que tá brigando então assim falar muito alto em público não é legal número 5 eu tenho pavor de barata odeio barata a minha barata nem existia né sempre existe barata mas tem que ter essa porcaria para me deixar sempre horrorizada muito medo mesmo tem gente só tem novo mas não suporto barata e voadora então nem se fala número 6 eu odeio quando telefone toca de manhã realmente assim até as 8 horas da manhã 9 horas ainda para mim é muito cedo então assim ligar cedo para casa dos outros já é falta educação não importa se é uma operadora ou um banco que merda que seja ligar de manhã não é legal ligar para casa dos outros principalmente minha casa porque eu não gosto de acordar cedo número 7 eu odeio pessoas que cochicha a gente tá perto de você e olha na sua direção e cochicha então assim mas tá falando de você né não posso parece que eu me sinto mal e às vezes vontade de lá chamar a atenção da pessoa não sei se tá falando de mim se tá rindo de mim então não é legal não é agradável número 8 pegar fila gente eu achei que todo mundo odeia pegar fila me dá temor por favor e ver aquela fila grande minha vez não chega ainda não caixa não funciona pode ser supermercado banco em qualquer lugar é muito entediante ficar na fila e aqui nós brasileiros sofremos muito com fila todo lugar tudo tem fila impressionante a gente vai uma oferta às vezes até prefiro não ir para não pegar fila 9 odeio me arrumar correndo aí a pessoa fica assim no seu pé vamos vamos você tá atrasada você tá atrasada e eu tenho que me maquiar correndo e saio parecendo um dragão aquele cabelo mal arrumado aquela roupa você tem qualquer coisa eu gosto de experimentar várias roupas eu gosto de me maquiar bem eu gosto de me arrumar legal então assim quando eu vou sair eu já me programo uma meia hora uma hora antes para me arrumar do jeito que eu gosto de sair então aí eu vou me sentir bem porque se calma esse ao contrário eu fico o tempo todo pensando porque que eu não fiz isso porque eu não fiz aquilo eu tô horrível então não é legal 10 odeio gente que me cutuca eu fico sabe o tempo todo te cutucando eles estão na sua cara conversando com você e fica cutucando então a fulana sabe aquela citrana aquela fulana aquele nossa irritante gente ficar cutucando os outros assim o tempo todo falando e cutucando cutucando ai não é legal vocês acabam nem prestando atenção mais no que a pessoa está falando então gente agora eu vou falar as 10 coisas que eu amo é bem mais fácil né falar as 10 coisas que a gente ama do que as coisas que a gente odeia número 1 eu amo gente educada gente é tão bom quando a gente a pessoa pede toda a gentileza a licença então a pessoa fala obrigada e aquela pessoa está sempre com muita educação sabe é muito gostoso eu vejo uma pessoa tratando muito bem uma pessoa idosa uma criança eu acho isso muito bom uma pessoa educada é tudo tá número 2 eu amo comer nossa eu sou muito comilona então eu tenho um problema de fazer dieta eu sou complicada com esse negócio de dieta gente estou sofrendo com dieta eu vou ter que voltar a fazer agora nesse começo de ano mas é muito difícil para mim para fazer uma dieta eu amo comer demais número 3 amo me arrumar me maquiar assim escolher uma roupa e passar o dia todo me sentindo linda logicamente que em casa é complicado você querer se arrumar então a gente em casa fica meio né mas quando fala isso ai nossa eu amo ficar bonita ai sim eu quero me arrumar e maquiar produzir e as vezes é até complicado sair parecendo uma artista de cinema né mas é muito gostoso se arrumar número 4 amo comprar maquiagem e calcinha então são coisas que é gostoso de comprar gente eu tenho coleção de batom coleção assim de sombras eu estou sempre comprando e nunca demais calcinha também é tão gostoso escolher variedade comprar variedade calcinha e encher mesmo a gaveta de todo tipo de calcinha mesmo que eu não vou usar tão cedo algumas que é tantas para escolher mas é tão gostoso vou ter bastante número 5 adoro cheiro de roupa de coisas novas roupa nova cheiro de brinquedo de criança quando era criança eu lembro do cheiro de brinquedos até hoje cheiro de giz de cera quando compra aquele giz de cera se abre a caixinha eu adoro cheiro de coisa nova gente cheiro de lápis de cor essas coisas assim lembra muito a infância então assim eu ficava muito feliz quando comprava uma roupa nova ou giz de cera qualquer coisa que fosse aquele cheiro de coisas novas é muito gostoso número 6 eu amo salgadinho e chocolate nossa eu pareço uma criança para ver o salgadinho eu sou apaixonada principalmente de batata frita e aquele de queijinho então eu sou apaixonada por salgadinho e chocolate então assim quando eu quero fazer umas besteiras como é uma besteira fora da dieta eu já compro salgadinho e chocolate eu amo 7 eu amo passar a noite assistindo filme gente é tão gostoso né você fala assim ó deixa eu preparar aquela pipoca eu vou dormir 3, 4 horas da manhã e assisto um filme e outro e outro e outro quando eu vou ver já está amanhecendo eu sei que é tarde que é ruim ficar acordado mas é muito gostoso passar a noite assistindo filme número 8 sou apaixonada pelo verão eu gosto muito também do mês de junho é um mês que tem uma situação mais fria e quente ao mesmo tempo eu sou apaixonada pelo verão aquele sol se pôr aquele clima gostoso aquele ai aquele passarinho aquele dia que você pode tudo ficar lindo sabe você pode ter uma roupa leve e eu acho que é mais alegria também número 9 eu adoro festa de criança gente é como é gostoso festa de criança ter convidado para uma festa de criança tem aqueles doces aquele bolo aquele monte de coisinha de criança e olha acho que não tem coisa melhor eu sou bem infantil nesse lado gente como eu falei salgadinho e coisa de crianças é comigo mesmo adoro mas pode me convidar nas festas de crianças que eu vou número 10 eu adoro casa simples na roça sabe aquela casa com fogão a lenha e você toma aquele cafezinho com leite assim naquelas canequinhas de alumínio nossa é tão gostoso ai senta assim com as pessoas ali trocando ideias contando da sua vida nos contando da vida passada e aquela casinha sabe aconchegante simplesinha com os banquinhos de madeira eu acho uma delicia gente mesmo que não tenha aquela mesmo que não tenha iluminação aquela casa com lamparina eu acho tão gostoso tão gostoso que as vezes até melhor do que aquela casa luxuosa aquela frescura toda então assim eu amo casas simples aquelas casas na roça tá eu adoro essas cores então gente aqui eu já falei as 10 coisas que eu amo e as 10 coisas que eu odeio então eu vou taguear também dois canais tá se vocês quiserem fazer também essa tag Julia Beatriz e Tuani Tagava acredito que seja Tagava né não sei falar se eu soube o nome direito mas esses dois canais maravilhosos então eu estou tagueando vocês também pra tá fazendo 10 coisas que vocês amam e 10 coisas que vocês odeiam tá bom espero que vocês tenham gostado se inscreva tá e acione o sininho deixa aquele like pra tá recebendo os vídeos novos e até o próximo vídeo tchau tchau